O Luan Pérez vai jogar no Olimpique de Marseille, o Fernando Diniz não gostou nada disso, a diretoria já está em busca de outro zagueiro para consolar ou acalmar o treinador do Santos Futebol Clube. Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo, eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falarmos de Luan Pérez e Santos, eu quero dizer que esse vídeo tem o apoio do jornal Diário do Litoral, o nosso querido DL, e você pode acompanhar esse vídeo e tantos outros relacionados ao Santos no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista, e os números comprovam, viu? Esse vídeo também tem o apoio do Rei do Café, onde você só encontra café de alta qualidade, 100% arábica, gourmet, especial, compre o seu pelo site reidocafé.com.br, pelo delivery, e se você tiver o cupom do Café do Setorista, se você for membro do Café do Setorista, você ganha ainda 10% de desconto, tá bom? Olha só, o Santos está procurando um outro zagueiro já para substituir o Luan Pérez, o time da Vila Belmiro aceitou a proposta do Olympique de Marseille da França, que é dirigido pelo técnico Jorge Sampaoli, o Sampaoli trabalhou com o Luan Pérez, conhece o zagueiro, pediu a contratação, o time francês fez a primeira proposta, o Santos não aceitou, fez a segunda, o Santos aceitou, e o Luan Pérez, que chegou em 2019, na Vila Belmiro, foi reserva com o Sampaoli, mas jogou também algumas partidas, inclusive na zague, também na lateral esquerda improvisado, acabou ganhando espaço no ano seguinte, quando o técnico argentino saiu do clube, mas o Sampaoli gosta dele, pediu a contratação, e quem ficou bravo foi o Fernando Diniz, ele falou que não concorda, não concordou, continua não concordando, e não aceitou, ele disse que havia ali um entendimento muito grande do Luan Pérez em relação à sua metodologia de trabalho, havia também um carisma muito grande, uma identificação muito grande já do jogador com a torcida, a torcida gostava muito do Luan Pérez, e o Fernando Diniz fez questão de expor publicamente a sua reprovação em relação à venda do zagueiro para o clube francês. O Santos, o que vai fazer? Pegar a grana, pegar a grana, e vai correr para o mercado agora para tentar contratar um outro zagueiro. Não está certo ainda quem o Santos vai contratar, para cima de quem que o Santos vai no mercado, está certa uma coisa, que o Santos já cogita trazer de volta do Náutico, o zagueiro Wagner Leonardo, o Wagner é um zagueiro jovem, 21 anos, revelado nas categorias de base do Santos, aliás, nem foi nas categorias de base do Santos, para quem não conhece, ele foi revelado na escola O Grande Lance, do técnico Flávio Antunes, hoje o Flávio Antunes, inclusive, é técnico do Sub-15 do Santos, e sempre revelou jogadores lá na Vila Belmiro, na sua primeira passagem pelo Santos, foi ele que lançou o Emerson Palmieri, que hoje faz sucesso na Europa. E o Wagner Leonardo nasceu lá, na escolinha O Grande Lance, e agora o Santos, que emprestou o zagueiro Wagner Leonardo ao Náutico, que ele tem feito ali uma grande Série B, tem sido destaque lá no Náutico, o Santos pode pedir de volta e aproveitar o zagueiro, o Fernando Diniz está de olho, e quem sabe aproveitar para a sequência da temporada. Então é isso, ou o Santos traz o seu prata da casa de volta, porque tem jogado bem na equipe pernambucana, ou vai contratar, vai abrir os cofres, pegar uma parte dessa grana aí, do Luan Pérez e trazer um zagueiro para acalmar Fernando Diniz, que não gostou nada dessa negociação, tá certo? Ó, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, dá uma olhada também no clube de membros, hein, do Café do Setorista. O Café do Setorista está com 20 mil inscritos, quase, estamos chegando, né, 19 mil e alguma coisa, rumo a 20 mil, e o clube de membros cresce junto com o canal, são muitos membros, seja membro, dá uma olhada aí nos planos, cafezinho, café, cafezão e café especial, tá bom? São diversas vantagens aí para você, dá uma olhada e fica ligado aí no Café do Setorista, no clube de membros e vem tomar um café comigo aqui, tá bom? Um forte abraço, até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau!